E aí, como é que a gente vai ver aqui a compensação? Lembra que eu falei? O organismo da gente se mantém em equilíbrio. A concentração do bicarbonato tem que ser sempre proporcional à concentração do CO2. Então, se eu tenho uma diminuição do bicarbonato, é necessário que haja uma diminuição do CO2. E aí, como é que a gente diminui o CO2? Hiperventilando. Então, o paciente, por exemplo, que está em sete acidose diabética, ele tem aquele ritmo respiratório de Kuzma-U, que é a respiração profunda e rápida. E ele tem as pausas na inspiração e na expiração. Aí fica aquele desenho quadrado. Então, é aquele paciente que tem inspiração profunda e rápida. A inspiração rápida faz o quê? Bota CO2 para fora. O principal mecanismo de a gente controlar o CO2 do nosso organismo é a ventilação. A troca do CO2 acontece muito fácil. Então, mesmo que haja alguma barreira, o paciente que está com a pneumonia, que está com o acúmulo de líquido dentro do alvéolo, o paciente que está com pus dentro do alvéolo. Então, mesmo que haja uma barreira ali, o CO2 passa fácil. O oxigênio é que tem dificuldade de passar pela barreira. Mas o CO2 passa. Baixa que o paciente ventile. Então, se o paciente, quando o paciente está hiperventilando, ele está tentando colocar o CO2 para fora. Se ele está hiperventilando, ele está retendo o CO2. Então, por isso que o paciente com sete acidose diabética, ele faz respiração de Kuzma-U, para compensar a queda do bicarbonato e acidose, jogando o CO2 para fora. Da mesma forma, é o paciente que chega séptico. O paciente séptico, ele tem a frequência respiratória acima de 22, né? É um dos critérios lá do Quick Sofa. Então, o paciente que tende a estar a taquipneico, né? Um dos critérios para a gente avaliar é a taquipneia. Então, o paciente séptico, ele pode estar com acidose lática, beleza? Pode estar com acidose lática. E, para compensar essa acidose, ele bota o CO2 para fora. E como é que a gente vai saber se esse distúrlo está compensado ou não? Eu vi que o pH do paciente está abaixo de 7,35, eu vi o N1 Gap, está normal ou não, enfim. Mas eu sei que ele tem uma acidose metabólica, porque o bicarbonato dele está em 18, por exemplo. Paciente com pH de 7,2 com pH em 18. E aí, tem uma acidose metabólica. Como é que eu vou saber? Poxa, eu quero saber se esse CO2 dele está compensado ou não. O que é que eu vou fazer? Como é que é a conta da compensação? Vou pegar o bicarbonato, multiplicar por 1,5, somar esse resultado com 8 e colocar ali o desvio de 2. Então, vou fazer 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Então, se eu tiver um paciente com bicarbonato de 18, ele vai ter 18 vezes 1,5, fica 18 mais 6, mais 9, né? É, vai ficar 18 com 9, 27. Então, ele vai ficar 27 mais 8, vai ficar 35. Então, eu vou ter um PCO2 de 35, mais ou menos 2. Um PCO2 de 37 a 33. Então, esse PCO2 aqui de 37 a 33 é o normal para esse paciente que está com um bicarbonato de 18. Esse é o esperado. Se tiver diferente disso, ele tem um outro distúrbio. Por exemplo, se o PCO2 do paciente está em 45, então ele tem um acúmulo de CO2. Ele tem uma acidose metabólica, tanto faz o anel gap dele nesse momento aqui. Mas ele tem uma acidose metabólica com um PCO2 muito alto. Então, se ele tem um PCO2 muito alto, ele tem um acúmulo de CO2. Significa acidose respiratória. A gente vai ver direitinho lá mais na frente. E aí, se ele tem um PC... Se está abaixo disso aqui, está 30, está 28 o PCO2 dele. Então, ele vai ter uma acidose metabólica com alcalose respiratória. A tendência nesses pacientes é fazer, por exemplo, assim, a tendência... Porque às vezes eles estão muito descompensados e aí eles não conseguem regular bem essa compensação, né? Esse mecanismo. Eles meio que fazem um excesso de compensação. E a tendência quando o paciente está muito taquipneico por causa de alguma infecção, né? Cetoacidose, está com o tarcéptico, né? Ele tem alguma descompensação relacionada a isso. Ele vai ter... Ele vai tender a ficar com o PCO2 mais baixo. Beleza?